Perto aí de um certo limite, quer dizer, não é algo que significa gastar sem se preocupar com a dívida, significa que tem uma capacidade maior de ter dívida, mas começa a chegar de fato testando aqui os limites fiscais americanos com reflexos para o resto do mundo. Então, isso é muito importante. A outra coisa relevante aí é a questão da imigração. Nós estamos falando aqui da questão das placas de procura-se empregado. Isso é um fenômeno novo nos Estados Unidos. Isso sempre teve um pouco. Eu me lembro que, aos 10 anos atrás, visitando lá uma série de empresas, inclusive uma empresa de transporte por caminhões, etc., essa empresa, na época, tinha 2 mil caminhões parados por falta de motorista. E, eventualmente, eles conseguiram preencher isso, mas basicamente com imigrantes. Então, imigrantes, não estou falando apenas de imigrantes da América Central, imigrantes do mundo inteiro. Tem muitos imigrantes chinês, tem muitos imigrantes de outras áreas da Ásia e da América Latina. E, no momento em que o Donald Trump restringe a imigração, isso vai muito além do problema humanitário e etc., vai batendo o problema da inflação.